Sejam bem-vindos à paz do Senhor Nós te salvamos, oh, o reino da flor Sejam bem-vindos à paz do Senhor Nós te salvamos, oh, o reino da flor Nós te salvamos, oh, o reino da flor Sejam bem-vindos à paz do Senhor Nós te salvamos, oh, o reino da flor Sejam bem-vindos à paz do Senhor Nós te salvamos, oh, o reino da flor Nós te salvamos, oh, o reino da flor Nós te salvamos, oh, o reino da flor Deus te salvamos, oh, o reino da flor